E aí, gente! Tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal! Hoje nós vamos jogar WWE 2K22! Pessoal, esse jogo foi lançado agora dia 11 de março. Vou deixar o link na descrição. Eu estou jogando a versão de Xbox One, mas ele está lá na Steam também. Se eu não me engano, na Steam ele está em promoção. Está com uma promoção lá de 25% de desconto. Quem curte esses estilos de jogo de luta, WWE, porrada, pancadaria, é o prato cheio, gente. Eu já não sou muito fã, mas eu gosto de conhecer. Eu gosto de conhecer. Eu gosto de iniciar, ver como que funciona, entrar um pouco, tentar dar umas porradas. É que eu sou muito ruim, gente. Eu sou muito ruim em jogo de luta, mas a gente vai quebrando o galho aí. Vamos conhecer ele aí, gente? Vamos lá? Se você não é inscrito no canal, já senta o dedo aí e se inscreve no canal. Ativa o sininho aí também para não perder as notificações. Nós temos vídeo todos os dias. Bora lá, então vamos começar? Então já senta no seu cantinho aí, pega aquele seu lanchinho, se ajeita aí e bora, vamos conhecer o game. Ele não tem o português. Então eu coloquei aí no Espanhol Nation e nós vamos de espanhol hoje. Ah, tá. Tá, vamos testar esse tutorial aí porque eu não sei lutar, não adianta eu entrar, né? Legal que usa essas cenas realistas, ó. Então é bacana, entendeu? Cenas reais, assim, do game e tal, da luta mesmo, do campeonato e tal. Bem-vindo ao WWE 2K22. Meu nome é Drew Gulak. Você me conhece como um gênis técnico no ringe, mas o que você não sabe é que eu também sou um gênis que eu tenho uma equine nova agora. Eles estão usando uma equine, foi totalmente recriada, tem novos controles e tal. Aparentemente ficou muito mais fácil e divertido de lutar, entendeu? Ficou fácil. Pelo menos eles prometem isso. Então, por isso que eu vou testar ele, gente. Como ser um ótimo wrestler? Ah, Rey Mysterio. Um dos maiores talentos que eu nunca senti no ringe. Uma legenda genuínea. Mas os 619s, os espanhórios, os espanhórios de cima. É uns golpes muito loucos, né, gente? É uns golpes muito bem encenados, ou muito bem lutado, né? Tá, vamos dar porrada, então. Quem vai ser meu rival aí? Com quem que eu vou lutar primeiro? Tá, quem sou eu? Ataque rápido, ataque pesado e agarrar. Então, tranquilo. Tá. Tá, aparentemente os golpes são fáceis. Tá, quem eu sou? Ah, sou da esquerda. Chutinho. Ai, tomei um na cara. Fiquei meio zonso. Vem. Ah, eu vi o Y ali. Então, toma. Toma. Toma, mais um. E o tapão. E o tapão. O louco, meu. Ah, gostei. Gostei. Agarrar. Um jute. Torcer. Vem, vem com o pai. Cara. Oh, gostei, velho. Muito bacana. Nossa. Vem cá. Vamos, vamos. Vamos. Pronto. Fiz o tutorial aí. O louco, meu. Ele pulou em cima do cara. O cara tava caindo. Tá. Bom trabalho. Beleza. Os movimentos. É porque o cara também tava parado, né? O cara deixou eu fazer os golpes. Porque se você acha que de verdade. Eu ia tomar um couro. Tá. Eu posso combinar os ataques. Tá. Beleza. Dano extra no combo final. Ah, bateu o cara. Eita, tomei uma. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Aí, agora foi a vez dele. Se recupera aí, se recompõe. Se recompõe. Aí, se recompõe. Ah, ah, ah. Ah, ah. Eita Tá, vamos ver Deixa eu fazer os meus movimentos aqui Pô louco Agora é, agora é a animação Pô, foi legal Pô, espera eu entrar, ô Aí eu fiz Pulsa XXX E X para atacar com um combo ligeiro Ah tá, deixa eu fazer ali a sequência que ele tá pedindo Vem cá Vamos pela sunguinha, vamos pegar pela sunguinha Oh, tomei no zoom Tomei O cara ficou nervoso Ah, não quer... Pra quebrar eu tenho que ir no Y mesmo Serra Ah, isso é Ah, algo Ah 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 Oh, pulsa X X, 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 X e X Meu Deus, coitado cara Ah, falta o último lá de baixo Falta o último, ah, tá faltando uma, um aí A e B, será que eu tenho que apertar os dois ao mesmo tempo? Eita, tomei Nossa, eu já vi o cara lá pra fora, velho Mas vale lutar lá fora? Vale? Tá Ah, tem que estar dentro do ringue pra ganhar, beleza Ah, eu vou dar a chave nele Entendi, tá bom Deixa o cara, solta o cara Solta, solta Bonzinho, bonzinho Oh, solta o cara, vamos voltar pro ringue Eu ia dar a chave nele Combo de chave Opa, oh, 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 já tá valendo? Ô juiz, você tapitou? Vem cá, grandão Toma um, toma outro Toma esse aqui Toma esse aqui Eita Eita Gostei desse Esse eu gosto desse golpe, cara Muito da hora Cara, eu não entendi fazer o último ainda X, X, A, Y Para atacar com o combo de chave Assim? Ah, mais rápido Beleza Tá Defesa Tá Pra me defender É Y Só que Só funciona Contra ataques Ligeiros e pesados Não funciona Contra garrões RB Pra se esquivar Beleza Então vamos lá RB Pra se esquivar E Y É o que eu vou ter que usar agora Beleza Beleza Opa, tomei na cara Opa, tem que ser mais rápido Ah, esquivada Eu tenho que movimentar Vem cá Tô muito louco, cara Vem aqui Vem aqui, seu pamonha Vem cá Vem aqui Vem aqui Ah, como que sobe? Eu tenho que subir pelo degrau Sobe aí, ô Vem cá, mano Vem cá Tá, como que eu subo ali? Eu bati nesse Ah Eu vou bater nesse cara aqui, ó Eu bati no cara lá fora, velho Ah, eu quero subir Aí, como que eu subo aqui? Fugou Ah Tá bom Vem Opa Eu tenho que segurar Ah Ah Sim É tipo Eu entendi Tem que ser Bem rápido, gente Bem rápido Coisa é rápida Ah Agora ele ficou mais rápido Agora No início Ele tava lentinho Agora ele tá rápido, velho O que mais? Ah Executa uma Rotura Quando defende Beleza Quando sofre um combo Ah Eu posso interromper Beleza Eu posso interromper O combo do cara O cara tá fazendo o combo Quando sofre um agarrão Quando sofre um agarrão Ah Eu posso tirar do agarrão Vem Me agarra aqui Vem aqui Menininha Olha lá O cara tá machucado Vem A isso Vitalidade Tá A barra Representa A minha vitalidade Tá O que que aquela barra Provavelmente aquela barra Maior lá É o Se a barra verde Se reduz Ao todo O Superstar Pode sofrer Dano permanente E eu vou ficar retardado Apanhar Até ficar bobo Ah Não posso recuperar Tá Agora Dano corporal Ah Lesões nos membros No caso ali Os braços Tá Tá E Qual mais Medidor especial Tá Rt mais y Rt mais x Beleza Medidor de remate Tá Tá Movimento devastador Rt mais a Então vamos Vem Levanta aí Menininha Ó Menininha Levanta aí Agora que você sabe As básicas Vamos simular Um match real Beleza Movimento pessoal Tá Quando tem O medidor de remate Pleno Eu esperava Uma legenda Para pegar isso Mais rápido Uhul Uhul Você sabe, você não pode ganhar lá fora. Ah, outra maldade. Ah, quando tem um medidor em arremate pleno, eles estão vulneráveis. Viu nas costas? Viu nas costas? Eu estou com a cabeça danificada. Viu nas costas? Eu sei o que você está pensando. Mas atacos de pesquisa riscos não são o jeito do Gulag. Vamo. Os prédicos vão dizer que meu estilo é bordo. Bem, você sabe o que? Eles estão certos. É sobre ganhar o vinho, não colocar em um show. Nossa, tomei. Tomei, tomei. Vou tentar fazer esse movimento aqui. Tentando gente, estou tentando. Eu sei o que você está pensando, mas atacos de pesquisa riscos não são o jeito do Gulag. Eu estou contando suas dificuldades desde que começamos. Vamos. Vamos. Tem que estar com o cara caído. Aí eu saio do lado de fora e aperto RT Remate. Usa o RS. Beleza. Finalizei a luta. Vamos tentar. Ah, mano. Temos muitas dificuldades para resolver. Isso não foi parte do nosso treinamento. Você não pode fazer isso. Ref, ele está... Isso não foi parte do nosso treinamento. Você não pode fazer isso. Um. Ref, dois. Ele não pode fazer isso. Beleza. Finalizei a luta. Galera, foi doido demais, velho. É muito louco. Muita risada. É claro. É claro. Foi fácil, né, gente? Foi fácil porque era tutorial. Uma luta de verdade. Acho que não vai dar nem para o cheiro. Não vai sobrar nada de mim. Uma luta de decisão que você nunca fez. Vitória. Pelo menos eu ganhei uma. Pelo menos uma, né? Galera, eu vou encerrar. Agradeço demais a presença de vocês. Foi muito divertido aí. Se vocês quiserem uma série, gente, eu começo aí um... De repente aqui tem, ó... Superstar, campeonato... Tem vários tipos de jogo aqui. Se vocês quiserem uma série, gente, deixa nos comentários. De repente a gente começa aí um Superstar. Aí, ó... A gente vai... Vai para uma... Acho que esse daqui é o modo história. Beleza? É só deixar like e deixar nos comentários aí que eu faço uma série para vocês. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Agradeço demais a presença de todos vocês. Tudo de bom. Estou indo embora. Fui!